Olá, meus queridos! Vamos hoje para mais uma aulinha de inglês. Vamos começar? Vamos para o nosso livro, In Our Book? Vamos nessa atividade, learn more. Observe as imagens e vamos aprender. Então, aqui nós vamos observar obras de artes. Então, são obras de artes criadas por Mondrian Piet. Aqui está o artista. Este é o artista, Mondrian, Piet Mondrian. E ele costumava fazer suas artes utilizando formas geométricas. Então, ele fazia linhas em preta, algumas pretas, assim, escuras, na forma vertical e horizontal. Então, ele ia criando as formas geométricas. Podemos observar aqui um rectangle, um big rectangle. Aqui também outro rectangle, aqui um pequeno, né? Então, ele criava as suas artes em formas geométricas, né? Com formas geométricas. E utilizava também as cores primárias, como yellow, red, blue, né? Então, ele usava essas cores. Aqui nós podemos ver outra composição do artista, né? Aqui já é um square, um quadrado. Aqui também é um square. Aqui é um rectangle, um retângulo, né? Então, nas linhas vertical e horizontal, né? Então, ele ia criando essas obras de arte com figuras geométricas, né? E a cor que ele utilizava era azul, blue, red, vermelho, yellow, amarelo. Então, esse é um quadro dele, né? Uma composição em red, blue e yellow. Aqui nós vamos ver outra composição do artista, né? Aqui ele já fez várias composições com formas geométricas, né? Ó, square, rectangle, aqui square, né? Utilizando, assim, as cores que são próprias dele, né? Que identifica as suas obras, que é o yellow, red, and blue. E também o que identifica as suas obras são essas linhas, né? Na horizontal, na vertical, criando as formas geométricas. Nessa atividade hands-on, vocês vão desenhar, ó. Let's draw. Vamos desenhar. Vamos fazer uma obra de arte no estilo de Mondrian. Então, vocês vão desenhar no caderninho de tarefas de vocês um quadro, assim, nesse estilo, usando um lápis preto, um giz de cera preto, né? Uma canetinha preta, fazendo esses traços, assim, olha, com essas linhas, né? E criando as formas geométricas. E depois vocês vão pintar com as cores que Mondrian utilizava. Que é red, vermelho, yellow, amarela, and blue, que é o azul, tá? Então, vocês vão desenhar um quadro, pode ser parecido com esse. Ou parecido com esse daqui também. Ou como esse daqui, tá? Então, vocês vão escolher um modelo dessas obras de arte. e vão desenhar um no caderninho de vocês de atividades lá de inglês. Ok, kids? Para encerrar esse capítulo, vamos nessa atividade into a listen and sing. Vamos ouvir e cantar a canção, que é uma canção infantil. Então, aqui, nós podemos acompanhar os animais. Eles sobem no relógio e o relógio marca as horas. Então, nós vamos ver que os números, eles vão ser de 1 a 5. Então, uma badalada, duas, três, quatro, cinco. Então, o relógio vai bater as badaladas conforme os números. Aqui, então, será o número 1. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Então, ele vai bater as badaladas, né? Conforme os animais vão subindo no relógio. Aqui vai subir a turtle, tartaruga, parrot, que é o papagaio, cat, o gatinho, o gato, dog, o cachorro, lizard, um lagarto, e o relógio não aguentou o peso e quebrou, né? Então, é uma canção infantil que nós vamos escutar agora. Ok, kids? Listen and sing. Hickory dickory dock! Hickory dickory dock! A turtle went up a clock. A clock struck one. Hickory dickory dock! Tick tock, tick tock! Hickory dickory dock! A turtle went up a clock. A clock struck two. Hickory dickory dock! Tick tock, tick tock! Hickory dickory dock! Hickory dickory dock! A cat went up a clock. A clock struck three. Hickory dickory dock! Tick tock, tick tock! Hickory dickory dock! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A snake Hickory dickory dock The snake went up the clock The clock struck two The snake went down Hickory dickory dock Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock A squirrel Hickory dickory dock The squirrel went up the clock The clock struck three The squirrel went down Hickory dickory dock Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock Hickory dickory dock A cat Hickory dickory dock The cat went up the clock The clock struck four The cat went down Hickory dickory dock Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock A monkey Hickory tickory dock The monkey went up the clock The clock struck five The monkey went down Hickory tickory dock Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock An elephant Oh no Hickory dickory dock The elephant went up the clock Oh no Hickory dickory dock Ok kids Acabamos a nossa aulinha I'll see you next week Vejo vocês na próxima semana Take care Se cuidem Kisses Bye 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 Tchau!